A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Or quote- generally A CIDADE NO BRASIL A BOLO CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 Sv hay show Boa! 1 pausa Compostar 2 pausa 5 pausa 2 pausa Cabece 3 pausa 4 pausa Quarão 12 pausa 10 pausa 1 pausa 4 pausa 1 pausa Boa! 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 Vamos! 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 Juntar! Goal! 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 Se faz 15, 21, Núria! O pato final se fez 4, sou de 0. Como dizemos, no próximo fim de semana, sábado, às 15h, apoiar os que forem 70 saldeiros. E esta tarde, a gente vai ver os meus flores de novo. Portanto...